Opa, e aí galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Anderson e estamos voltando para mais um vídeo top aqui nesse canal E olha onde estamos, estamos aqui no Sengoku Dynasty Isso mesmo, esse jogo foi lançado no dia 10 E esse jogo tem a pegada, a mesma pegada do medieval Dynasty Isso mesmo, de gestão, de cidade E você vai sobreviver, você vai controlar o que as pessoas vão fazer Você vai gerenciar uma cidade, uma vila, uma aldeia E esse jogo aqui se passa no Japão, isso mesmo Então vamos conferir nesse jogo aqui Lembrando que eu já trouxe uma live lá no canal de lives Se você está perdendo minha live lá, mano, passa lá Lives do Anderson, você vai ver lá que eu joguei co-op Inclusive eu joguei esse jogo co-op, então está bem da hora Passe lá, que vale muito a pena, beleza? Então, bora aqui para o menino principal Vamos criar um novo jogo e vamos iniciar o jogo Bom, estamos dentro do jogo E vamos aqui nesse local aqui, né, mano? Vamos aqui nesse local, dar uma olhada aqui Cara Está bem interessante, ok? Graficamente o jogo está interessante Beleza? Então está da hora, né? Uma alga meio que na ponta ali, meio cristalina, ó Cristalina zona, né? Top demais Ih, dá para ver aqui Tem... Tem o que aqui, mano? Oh, peixes! Oh, peixe cru, maravilha, cara, ó Já tem uns carna aqui, mano, ó Perfeito, cara, ó Peixezinho, vamos olhar direitinho aqui Posso ser que tenha mais coisa aqui para nós estar pegando, né? Já vamos... Já não vamos perder tempo não, mano Já vamos pegar tudo que eu poder pegar aqui, ó Beleza, deixa eu ver se aqui tem alguma coisa Tem, ó Tocha Beleza, já vamos equipar essa tocha aqui Beleza Tem mais alguma coisa aqui, mano? Opa Tem lenha aqui, mano Beleza Aí a lenha agora Do lado aqui, ó Tem os tutorialzinhos, né? Encontre outros sobreviventes Então bora andando aqui para cá, né? Eu creio que é a única saída Mas antes, né? Vamos dar uma exploradinha aqui nesses barcos Algo do tipo Vamos ver se tem alguma coisa Tipo, aqui não tem nada E aparentemente aqui não vai ter nada, né? Tranquilo, tranquilo Beleza Bora embora Vamos embora Mas tem algumas pedras para nós pegar Eu vou pegar, né, mano? Ué Tem que trabalhar, né, mano? Tem que trabalhar Bora se embora Deixa eu ver aqui, ó 1, 2, 3, 4 É, 4 tipos de câmera Beleza Da hora Você pode escolher o tanto de câmera que você vai ter, ó Fale com a Aco Ok Vamos falar com a Aco aqui Ô, minha jovem Deixa eu falar com você Aco, você está viva? Sim, eu Quando o navio afundou Pelos deuses Não se mexa Você se machugou Eu ficarei Bem É só o que sinto frio Ah, a mulher sente frio, né? Fica aqui Vou dar um jeito de te ajudar Uma fogueira para começar Talvez depois Uma tenda Para proteger você do frio Preciso de ferramentas Para fazer isso Eu já volto Coleta em 3 pedras Top Coleta em 3 pedras aí, meu irmão Coleta em galhos Galhos tem aqui até demais, ó Galhozinho Vou coletar aqui Construa o machado Com o botão direito do mouse Você vem aqui nessas opções, tá vendo? Então vamos criar o machado Beleza, já vou equipar o machadozinho aqui, ó O bom é que sai do inventário, né, mano? Quando você equipa aqui, sai do inventário aqui Então você tem uns isot e extra aqui, né? Ok Vou pegar mais alguns itens aqui Beleza Derruba e abre E coleta em uma tora Tranquilo Vamos Bora Ó, a mesma coisa lá, né? Do Medieval, né, mano? Beleza Confeccione O martelo Eu equipar ele aqui, né, ó No 2 Usa o martelo pra construir uma fogueira Vamos usar agora Você vê onde é a fogueira Móveis Lareira É lareira, né, mano? Aqui, ó Fogueira Aí é só construir, ó Tome ele Muito bom Ok Beleza Usa o martelo pra construir uma tenda Você vê onde é que eu vou encontrar aqui a tenda Vou pegar galhos e grama Ó, esse aqui é capim que dá o quê? Dá grama, né? Muito bom Beleza Eu quero mais galho agora Ó, tem bastante galho aqui na beira da... Deu assim que tem luta aqui, né, mano? Um balde? Ah Vale 10 contos aqui? Tá bom, né? Ok 10 Beleza A mina sacou a carne aqui Ah, beleza Eu construí a cabana dela aqui, ó Aí, ó Olha o que eu aco A gente tá se sentindo melhor agora? Sim Obrigada Vou ficar bem Há peixes fresco aqui Deixa-me cozinhar pra nós Mas o que faremos agora? Irmos Subimentos No navio Aqui não tem Não temos nada Quando vamos Seguir em frente? Não vamos Não podemos passar a vida inteira fugindo Olha em volta A terra fértil Ávores águas Água fresca Águas altas, né? Ávores altas Eu li águas Água E água fresca Eu não vi os soldados protegendo As coisas De gente comum Aí tem um aliado em inglês Talvez você tenha razão Mas como podemos começar Ao menos há uma vila ali? Ou só ruínas? Vou dar uma olhada Sei que posso convencer alguém A nos ajudar Eu bebei águinha, né? Se hidratar, né, mano? Vá para a vila Mais próxima Ok Vou seguir esse caminho aqui Que talvez eu encontre a vila Então bora Já vou coletar as pedras aqui, né? Que é de lei, né? Não, é zero Tio não pode ficar sem outro Tem Ó, tem umas caixas ali Já vou olhar Não, não, não Pera aí Calma lá Quebrou não? Tô indo o cenário Não dá para pegar esses itens Batei nada Vamos pegar Ah, que frow Isso aí é frow demais, hein, mano Aqui tem algo Não, aconteceu nada aqui, irmão Nada, nada Aconteceu nada aí, mano Ninguém viu Ninguém viu Beleza Vou falar com esse cara aqui, ó Ah, encontrei, ó Encontrei a vila Nossa, tá devastado o negócio aqui, né? Vou falar com esse cara aqui agora É... Minha amiga E eu quase morremos No naufrágio Você precisa nos ajudar E nos estabelecemos aqui Ah, sim Era você Vi como cuidou da sua amiga É comovente Devo dizer que te julguei mal A primeira vista Eu adoraria te receber aqui Se dependesse só de mim Mas não depende Gente nova precisa Da permissão De um Conselho Da vila Então Há um conselho No comando Destas ruínas? É claro que não Mas a vila Ainda existe aqui Oficialmente? Acho que sim Mas Sabe Acho que você Pode ter razão A vila Formalmente Ainda está aqui Mas não há Conselhos Para nos expulsar? Quero dizer Você está numa corda bamba Mas acho que nada de ruim Sairá disso Para o resto Do vale O abade No templo Poderia se Opor mais Bem Seu plano é tão maluco Que pode dar certo Ótimo Por onde eu começo? Bem A torre Do sino Está em ruínas E ela É o coração De uma vila Sem ela Isso é só Uma faixa De terra Queimada Então posso reconstruir? Isso? Pode Difícil Mas veja Que sorte Encontrei um velho sino Nas ruínas Quis vender Mas ele é pesado Demais Para carregar Eu posso dar Ele Para você Mas antes Preciso saber Se você consegue lidar Com todo o trabalho De uma maçanaria A torre de sino Deve ter Uma boa aparência Então arranje Uma Uma eixo Adequada Para deixar As tábuas Listas Ok No caso Galera Eu vou ter Que construir Isso aqui Mano Eixo De pedra Pois é Cara Um eixo De pedra Para fazer isso Não faz sentido Mas tudo bem Tudo bem Quem sou eu Para julgar Vamos pegar Aqui Acabou minha água Agora deixa Eu fazer Aqui Né mano Aí ó Já criei Beleza É Eu preciso pegar 20 bichos Desse 20 20 Madeiras Pegar algum Recurso Aqui Vamos trabalhar Né Vamos trabalhar Vamos trabalhar Tome Tome Deixa o likezão Aí se estão curtindo Se vocês querem uma série No canal Ok É muito importante Eu saber o feedback De vocês E Cara Eu espero que vocês Ó A meta de like Sem like Para nós trazer Mais episódios Desse jogo Aqui no canal Para nós fazer Uma futura série Aqui Tá Então é muito importante Você deixar o like Aí E esse jogo Promete muito Né mano Promete muito Aí Né Vai embora lá O jogo está tranquilo De boa Né Vai embora lá Vamos embora Coleta mais Quebrou o machado Mesmo na hora Ainda bem que eu já tenho Um recurso Para fazer outro Ok E agora irmão Vou fazer isso aqui Ah Não tem nem uma forma De Aí você aperta Três Ó Dá-lhe só o livro Aqui ó Ó Nossa Vai tudo da vez Aí sim Ó Olha o tanto Que foi da vez Aí Peça o sino Está aqui É É Tenho todos os materiais Para a torre de sino Deixa eu ver As tal Parece meio Irregulares Mas acho que não dá Para fazer melhor Com ferramenta primitiva Cara Exigir Tá mano Aqui Pega o sino E faça o soar Ok Vou fazer no canto desse Não Vou quebrar isso aqui também Pronto Agora meu patrão Vou fazer o sino Né Cadê Cadê o sino Meu patrão Porta de arma Ah Tô O sino Tá aqui ó Beleza Vamos construir aqui ó Aê Bora Tome Todo material Tem rapaz Ok Vou falar com o cara Aqui agora Meu patrão A torre foi reconstruída Muito bem O sino Irá soar Como os velhos Tempos É Hora de construir Uma casa Após Após Todo o tempo Que passei Fugir Após ver Minha casa Ser queimada Pelos guerreiros Do senhor E foi ele que queimou Ó Malandro Mano Eu só consigo imaginar A sensação Sua casa Queimada Sei como é Eu tenho As mesmas lembranças Eu continuei Remoendo-as Por tempo Demais Beleza Agora eu posso Construir A minha casa Meu patrão Eu vou construir ó No canto Dessa daqui Essa daqui galera É Eu vou tirar ela daqui É claro Pegar material né Olha Maravilha Muito bom Quebra 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 essa outra Aqui também Beleza Agora pega o martelo Pega o martelo E vamos construir ó Ó O que foi que eu fiz Eu nem sei o que eu fiz Eu sempre aperto errado Foi mal galera Estou meio nervoso Ah Porque eu aperto o que Eu estou acostumado a apertar Que e é Tá ligado Não 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 Aí eu Eu estou confundido Com os outros jogos Aí eu tenho que rodar ela todinha Você vai errar o rodete Ok Fiz a casinha aqui Bora Quatro tora mano Pegar as tora ali Não Enchei o inventário Melhor Logo já enchei o inventário Entendeu Então bora 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 Tombe Pega aí Estoura Beleza Quer pra comer Pegar um monto logo aqui Ó Se for pra comer Já melhora a minha vida Né Toma Estamos no Japão É Bora Quebrou meu machado Né Saber que eu tenho material pra construir outro Rapaz Respeita Cara Eu preciso também fazer uma picareta Já vou deixar aqui ó Porque caso eu preciso de pedra Eu já tenho uma picaretinha aqui Não Bora meu machado Aí ó Aqui ó Pedrinha né Coletar né Caramba Coleta Boa É interessante o joguinho Tá mano Tá interessante É interessante Toma Bora Bora Eu quero logo Muito lute Deve ficar pegando de um em um Ah vai não Beleza Bora voltar a construir nossa casinha né Bora É Tem o fator Estamina né No jogo Oi jovem Nossa Só pro meio Danadinha Recursozinho aí ó Bora meu filho Faltou 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 Tábuas Vou construir essa casinha aí Que GG né mano Vamos meu filho Ai faltou mais tábuas mano Pô Pô pelo amor de Deus Olha que eu peguei Tora pra caramba Tem que ter o recurso Tem que ter o recurso Tem lá dentro ó Falta galho 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 Um Abustiozinho aqui Tem três galhos só Mostra aí por favor Opa Construção de pedra Pega seis galhos, tá? Ô, lazarenha. Faltou três galhos. Beleza. É, porque a ferramenta, galera. Essa ferramenta é mais coisada, né, mano? É mais fraquinha. Aí, tá ligado, né? Ó, a bústia aí, ó. Bora, meu irmão. Coleta isso aí. Faltou levar isso aqui de presente, né, pra nós? Ai. Viu que tá interessante, galera? Tá interessante, mano. Você vê o que tem aqui, mano? Tem a peixe aqui, mano. Não é que aquele cara, ele pesca toda a vida pra nós e fica peixe aqui, mano? Mano, eu já tô com cinco peixes, cara. Aqui é um cinco set, mano. Pelo amor de Deus, mano. Passa mesmo a mão, mano. Tá nem aí. Aí, ó. Aí, ó. Mostra aí, meu irmão. Tambina, né? Duas tábuas, mano. Aê, fiz. Agora aqui, ó. Faltou uma lenha. Oi, Major. Você consegue me dar licença, Major? Saiu dentro da casa, mano. O que me dá lenha? Esses pequenos da lenha. E graveto. Vou ler os abusos, né? Opa! Ih, palha! Eu acho que naquele local ali tem umas palhinhas, mano. Vou lá pegar. Vou lá pegar. Eu acho que naquele local ali, meu irmão. Tô pegando palha Falta uma palha Ok Ok Uma casinha que não ficou aí, mano Aê, pô Duas palhas, tá de saca, mano Pronto, não é possível Aê De modo geral, a hora de se estabelecer, né? Não Isso é só o começo Quero construir um lugar para nós Todos? Família, amigo, vizinho Todos da minha terra Outros andarilhos como eu Espere aí Acho que a gente tá indo longe demais As pessoas aqui são Receosas E desconfiadas Jamais vão aceitar Que um bando de Desabrigado Venha pra cá Eu te convenci Não acho que convenço Elas também? Não será tão fácil Como os outros As pessoas precisam Te conhecer primeiro E o melhor jeito de Se apresentar É oferecendo ajuda A primeira pessoa A primeira pessoa que eu preciso Ajudar aqui É o Akon Eu finalmente posso dar A ela O lugar Para morar Mas continue Como eu devo Como eu devo falar É... Me fale Do guerreiro Há três pessoas Que eu consigo Digno de conversar Com o guerreiro Uma... Sacerdotista E o impuro A... A... Akono O guerreiro Ele é meio Bem Ele se considera O protetor do povo Ele banca O guerreiro Mas não tem Linguagem Alguma Está mais Para um de nós Muito Respeitado Por alguns Odeado Por os outros Não sei se ele Está fazendo agora Mas deve dar um jeito De mandar Você fazer O trabalho Dele Isso é tudo Aê Valeu Tosh Peça água Para se juntar A sua vila Agora galera Só que isso Vai ficar Para um próximo Vídeo Beleza Muito obrigado A todos vocês Que viram esse vídeo Até agora Só tenho que agradecer A todos vocês Sem vocês O canal não é nada Lembra-se disso E até o próximo vídeo Falou E tchau Fui Tchau 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 Tchau